Música Bom galera, vocês que são do rodeio, vocês que amam, defendem a bandeira do nosso querido rodeio Pra nós estarmos em Barbosa hoje, é maravilhoso, é claro, é mais um super rodeio, circuito Rancho Primavera Mas chegar no rodeio de Barbosa, encontrar uma pessoa, um ser humano como esse, é pra poucos, viu? Emoção ímpar pra nós, o grande tenor das arenas, o eterno professor Barra Mansa Quarenta anos de rodeio, Barretão esse ano completando trinta e cinco anos de rodeio Eu fico aqui tentando imaginar, Barra, você sempre continua com essa voz maravilhosa que Deus te deu Continua com essa humildade que Deus te deu, não envelhece, não parece estar dormindo na água de salsicha Mas eu falo assim, quarenta anos de rodeio, a gente fica pensando, rapaz, é muito tempo, né não? É, Vaguinho, primeiramente prazer encontrar com você aqui em Barbosa Um prazer mais uma vez participar do seu programa, que tem uma audiência fantástica Onde chega o SBT interior, no horário você lidera comprovadamente Porque tudo quanto é canto que eu esteja, que chega a imagem do SBT interior No hotel e na cidade, a gente vai nos bar, a gente vê que o povo tá vendo o teu programa Primeiramente, um grande abraço pra você, parabéns pelo seu programa E eu agradeço a Deus por esse tanto de tempo Desde o ano de 1977, narrando rodeio No ano de 1973, eu comecei a fazer locução comercial Pra alfinar do Zé do Prato Pra muita gente ele morreu, pra mim ele continua vivo Foi a grande inspiração pra que eu me transformasse em um narrador de rodeio Então eu tenho quarenta e três anos de rodeio Quarenta anos narrando rodeio E trinta e cinco anos, desde mil novecentos e oitenta e dois Narrando a festa do Peão de Barretos Essa grande pessoa, grande figura do rodeio, que tem que ser respeitado Quarenta e três anos de profissão Quarenta anos dentro da arena E trinta e cinco de barretos Esse é o eterno Barra Mansa Diretamente aqui, pra todos vocês, telespectadores do Baguinho Animal Aqui no SBT Interior Diretamente de Barbosa Rodeio, fé e emoção São Cristo no coração É ele, Ciderley Clay A voz padrão do rodeio brasileiro O resto, gente, é essa aqui A voz padrão do rodeio brasileiro Você começou em que ano mesmo? Começou que eu falo pro rodeio Apareceu pro rodeio, não na locução comercial Ah, locução comercial já tem uns quarenta anos Então, mas no rodeio No rodeio em noventa e oito Noventa e oito, né? De novecentos e oito e até hoje Gente, de lá pra cá Todos os grandes rodeios, como é o rodeio de Barbosa aqui Todos, todos Valorizar a festa, valorizar patrocinadores Igual esse filme não tem Lembrando também, pra quem não sabe Ciderley já gravou CD Ciderley vira e mexe, faz uns poemas Que é a coisa mais linda do mundo O Ciderley tem o chabão dele Que é rodeio, fé e emoção com Cristo no coração Outra coisa que a gente fala pra vocês Ciderley, entra ano, sai ano Você sempre estará nas maiores festas de peão do Brasil Mas eu falo assim Tem pessoas que chegam em você Que pra pedir, de repente Não só informações Mas como adentrar nesse mercado Tecnicamente dizendo Não só vendo o Ciderley Como ali o artista do microfone Mas vendo você como ser humano Como pessoa Tem algumas pessoas que vão te procurar? Ah, existem muitas, né? É gostoso falar isso Sempre tem alguém querendo entrar no mercado Aprender O Barra Mansa mesmo, por exemplo Ele sempre tá dando os cursos, né? Pra doutores E, enfim Técnicas aí, né? Que possam serem colocadas aí A serviço do trabalho Do rodeio, enfim Mas existe É assim mesmo, né? As coisas vão evoluindo E sempre o campo de trabalho é grande E sempre vai aparecendo coisas novas E o que é bom sempre fica Igual você no seu programa aí 14 anos, né? E a gente fica feliz Porque espaço existe pra todos E a comissão vai resolver O que é que ela vai querer Pra festa dela, né? Pra cada setor Tem um especialista Bom, gente Então, daqui a pouco ali Chacoalhando os peás Dessa arena de Barbosa Falando com aquela voz Que vem de dentro pra fora Ele De Goiôrê, Paraná Ciderley Claim Daqui a pouco, galera Todo mundo vai dizer assim, ó Sai do mato, boi velho Humberto Júnior Pra vocês verem o nível de profissionais O nível do rodeio Circuito Rogério Pait O rão de primavera E um dos locutores oficiais É ele O incomparável Humberto Júnior Meu irmão Começou agora praticamente O rodeio em março A agenda já tá lotada Até dezembro Com a graça de Deus O que você tá sentindo De 2016 pra 2017 Em relação às festas do peão E um modo De um modo geral Ó, Vaguinho Primeiramente Satisfação enorme Tá recebendo Você aí Todo mundo do programa Oito segundos é o limite Levando nosso esporte maravilhoso A cultura sertaneja Do nosso rodeio E 2017 Demorou pra pegar Mas pegou com força agora, viu É, acho que o carnaval aí Atrasou um pouquinho Então, querendo ou não As festas demoram um pouco mais Pra começar Mas agora de março A coisa embalou E se Deus quiser Vai ter muito rodeio Esse ano 29 de dezembro Ah, eu acho que esse ano Devido também A eleição Mudança de prefeito O prefeito se programando Então, agora Eles vêm com novidade Vêm querendo Fazer algumas mudanças Algumas cidades Que não tinha festa O prefeito novo Que entrou Quer fazer o rodeio novamente Então, acho que vai ser Um ano maravilhoso Pra nós Apaixonados pelo rodeio E profissionais Que vivemos desse esporte E o que falar Pra resumir Festa do Peão de Barbosa Terminando hoje Noite de domingo Olha, uma festa Com um rodeio lindo Circuito Rancho Primavera De parabéns O presidente Júnior Reis A nossa prefeitura municipal Os vereadores Que apoiaram essa festa E deu de presente Pra população de Barbosa Portões abertos Pra cidades vizinhas Casa cheia Todos os dias Um grande rodeio Uma mega festa Parabéns Barbosa Se Deus quiser Em 2018 E assim sucessivamente Tem que continuar Esse grande rodeio Galera, esse foi Humberto Júnior Daqui a pouco Lá dentro da arena Sapateando no seco Fazendo a púria levantar Diretamente de Barbosa Preparem-se Um dos circuitos Hoje mais afamados E aclamados do Brasil Vem direto lá do Colorado A festa do Peão Pelo terceiro ano consecutivo Pulou o corgão Vem direto pra Barbosa Estou falando de quem? Do presidente Rogério Pait Fez uma mega Uma hiper festa Em Colorado Todo mundo acompanhou Pelo site Pelo YouTube Pelos links ao vivo E veio diretamente Para Barbosa Eu vou te falar uma coisa Lógico que a gente Não pode contar tudo Mas você deve contar Um pouquinho só Do segredo do sucesso Rapaz, eu estou com a camisa igual Esse filho não combinou Mas tem como contar Um pouquinho só Do segredo desse sucesso Que a cada ano Circuito Rancho Primavera Vai vindo desse Brasilzão afora Invadindo tudo quanto é festa Do Peão Olá, Vaguinho Olá, todos os amigos Que nos acompanham Primeiramente Queria agradecer a você De sucesso nosso E de vida parceiros As pessoas como você Que divulgam o nosso trabalho E hoje Graças a Deus Eu costumo dizer sempre o seguinte Não há sucesso Se não houver trabalho Eu acho que a gente Trabalha muito A gente procura muito Fazer as coisas Principalmente com honestidade Isso foi o que o meu pai Me ensinou Desde pequeno Dificuldades na vida Todos têm Todos nós temos Mas se você fizer Um trabalho honesto Se você Fizer um trabalho digno Eu acredito que com certeza Você vai conseguir Ser sempre o vencedor E eu acho que essa É a fórmula principal De sucesso Tirando isso Acredito que o amor Que eu tenho pelo mundo Do rodeio A gente sabe Todo mundo sabe Que viver do rodeio Não é fácil Eu atravessei muitas fases Dentro do rodeio Desde sendo admirador Fui cuidar de pega do garrote Mesa da amargura Onde meu pai sempre foi presidente Dos rodeios Em Assis E Tarumã Mas depois Fui ser proprietário de arena Fui ser tropeiro Aí depois comentarista Vender rodeios Então a gente passou Por quase todos os estágios Que existem E é por isso que hoje A gente conhece Cada detalhe De uma festa do peão E é por isso que a gente Consegue tratar isso De uma forma diferente E falar especificamente Sobre a etapa Circuito de Barbosa Rancho Primavera A etapa de Barbosa Hoje é a quinta etapa Da temporada Começamos o ano bem Graças a Deus Com grandes rodeios Com grandes montarias Associação Top 10 Com novos tropeiros E com certeza O campeonato de 2017 Assim como está sendo Aqui na cidade de Barbosa Recheado de competidores bons Novos competidores Novas caras Novos nomes A cada ano que passa Existe Como tem no futebol A dança dos atletas Um vai para um campeonato Outro vai para outro Um que não está bem Não consegue se classificar no início Às vezes um que é novo Tem uma oportunidade só E consegue se firmar Ali no campeonato E assim é a vida do rodeio O cara que quiser Continuar dentro do circuito Ele tem que estar bem Ele tem que estar montando demais E com certeza hoje Dentro do campeonato Nós temos grandes cowboys E esse é o nosso grande astro Não é o Rogério O grande astro para nós É o grande cowboy de rodeio Bom galera Então vocês vão acompanhar Hoje uma mega final Do circuito Rancho Primavera Aqui diretamente de Barbosa Para essa emissora Que maravilhosa SBT interior Direto para o programa Vaguinha animal Oito segundos É o limite Tudo de novo Música Bom Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma